Música O Alé da Cidade de São Paulo estreia no sábado 16 duas coreografias inéditas no Brasil uma rebontagem e uma criação feita especialmente para o corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo A montagem feita pelo coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti para o balé da cidade é antica dança feita com músicas relacentistas, músicas do século XV e XVI reescritas para a orquestra sinfônica Me piaceva esse contraste entre antigo e moderno de misturar um pouco essas coisas e de fazer o material musical possível ainda fresco E ele também faz isso, uma recriação dos bailes das cortes renascentistas para uma dança contemporânea Como era concepita um pouco a música em aquele período lá era, as danças eram o momento espetacular da noite era o momento mais leve, mas também mais vivo mais vivo A segunda obra, Cacti, é uma coreografia feita pelo sueco Alexander Ekman para o Niederlands Ballet Theatre da Holanda que ele usa elementos dos esportes, aquele corpo de academia Alexander Ekman, ele vai, é a primeira vez que uma obra dele apresentada em São Paulo e esta obra, Cacti, que ele criou para o Niederlands Dance Theatre que foi onde ele começou a carreira dele de coreógrafo É uma, é uma, é uma ironia, né, muito grande em relação à crítica e à dança contemporânea Muito irônica também, muito divertida tem textos engraçados que são falados durante o espetáculo A coreografia não é nada convencional é uma coreografia cheia de pequenos detalhes e minimalista em que eles fazem, ao mesmo tempo que dançam eles fazem sons, os bailarinos e fazem percussão A temporada começa no sábado 16, às 20 horas e vai até quarta-feira no domingo, às 18 horas, no Teatro Municipal e vai até o dia